Olha só pessoal, queria estar compartilhando com vocês essas belezas aqui da natureza, maravilhosa né? Olha, um encanto, não podia não mostrar né? Tinha que mostrar para vocês sim. Olha só que lindas, maravilhosas. E a tonalidade ó, daqui ó, dá para ver as duas, então dá para ver a tonalidade diferente. Essa aqui é mais, é menor a florzinha e é mais clarinha, ela é como se fosse riscadinha né? Meia, mais clarinha, como se fosse riscadinha mesmo, olha só. Que perfeição, a obra de Deus né? A obra da natureza de Deus, maravilhosa, cheio de, cheio de, de, polenzinho aí. Olha só que lindas. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe com quem gosta de planta, tá bom? Desenvolvimento de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.